e fala galera aqui é o toddy trazer mais um vídeo para vocês de wik piece ou wik piece sei lá como é que se chama hoje eu vou ensinar a pegar aqui para pegar aqui é muito simples tô preso de hoje que 50k de beli e ir para aquela ilha ali ó ilha do parkour insano é uma ilha que você só sobe lá na base do parkour e o parkour é difícil não é fácil eu queria ter uma fruta que eu vou sentar bugada a light boa o voo dela é bugado nem vou usar tipo a manda a gente para lugar aleatório que ligado ó confundiu o guia com o nosso tentar subir aqui ó se eu não consegui subir de é de primeira já era mas não consegui subir aqui ó tipo se eu chegar lá no mal tão cair eu corto e o vídeo bora foi tranquilo respira e aí eu peguei e relaxa é o daqui não tem como recuperar se eu caí mais não né e aí a nova aí a calma relaxa respira a galera depois de um tempo eu consegui subir aqui em cima credo nem sei se eu mostrei a hora a hora antes mas demorei muito tempo mas eu consegui subir eu descobri uma técnica não é que eu tô na quele cantinho pulo dando guipo essa é a técnica chegou aqui muito sucesso o parã aqui de cria 50 casinha que que os cara que faz queres e aí é meu dinheiro sumiu e e aí e nesse dia de luta não o tempo o tp eu não faço eu acho que é isso Mas galera, esse foi o tutorial Deixa o like e se inscreve no canal Fui!